A SAVIOR JORDAN Tô pita-me a pisa, pisa a lisa com o piso e num piso de 100 paus Fechamos o bisno comigo que ele conhece que veio do irão com mais 10 irmãos Fazia muita bullshit admito, prof castiga-me nisso é conflito Eu dizia a contínua não fico, eu tenho na retina a rotina de um rito Mas dos meus celebridades como celebridades o meu cérebro blindado com rio Estás a vencer meus brindados, elas cheirem brincados Essas brancas já só querem negas, nada de invulgar Só a espalhar uma doença automa de invulgar A conduzir na segunda bem devagar, a diva cara, a diva caguar Tô perto, tu não vi como o cara croa, sou da V, capital de Lisboa O meu estilo é sim, é frio e frico, eu elogio mais chico É chamar de V-black boa zona E eu nem entendo quando tu ligas, diferencio-se de bitches por tunicas As bonitas, miúdas, únicas, búdicas, chamam e mamam esses hooligans Eu canso mais vezes, eu lanço às vezes, esse cena só bate um cor Mas a dança é a mesma, eu vanço a mesma e ponho os beats a só Mas isso não interessa mano, eu tô com pressa Engulo o choro, então amanhã aquece e põe na mesa Eu fujo uma beca de molho, que eu ponho Porque essa vida são só dois ou três dias, mais duas ou três pusses Mais dois ou três chões, com mais dois ou três niggas Estou a ver, então vais querer se frear pra quê? É tão pouco, porque essa vida são só dois ou três dias Mais duas ou três pusses, mais dois ou três niggas Mais dois ou três chões, eu tô a ver Dizem que tá tudido Então vais querer se frear pra quê? É tão pouco, essa vida são só Dizem que tá tudido, tá tudido bonito, mas um gajo tropeça Já é tudo um mito, nada é colorido, põe-te em baixo na conversa Por isso é que passo depressa, com gás e pressa que a fase impressa Porque eu venho baixo como people, onde tu vais não interessa Dizes que estavas connosco nas cenas, tô a duvidar que te vi Eles falam das views, olha as centenas de milhar que escrevi Eu sou o Ghost Rata, e não mostro nada Que as rimas top, que aquele toque esvazia o cofre paga Tua staff podre, nada pode, anda preocupada Eu disse à cota, traz o funge, qualquer almoço dava Amigos tornam-se inimigos, um tifo dão épaca Membros antigos eram sorrisos, agora frios dão de facada Ontem eram desvios e atrofios, hoje vive-se de mão atada Esta vida é um rodízio, bife não acaba Não compares o Messi com quem vive na bancada Não descompares, és péssimo disso, mas tu abites pela calada Não pude, coroa tá afeto, cospa merda na track Nós caímos no concerto, temos queda pro rap Só vejo haters por aqui, dizem que somos burros e ignoram-des Mas por par e escuto vê-los, esses putos adoram-des Um gajo dropa nem, sem-se a tropa a pé Todos atrás do buzz, e um ano de bota a bué Segem-se à teoria, nós dropamos mesmo Eles dizem que estão na via, nós estamos mesmo Porque essa vida são só dois ou três dias Mais duas ou três pussies, mais dois ou três sons Com mais dois ou três niggas, estou a ver E tu vais querer se ver, para quê? É tão pouco Porque essa vida são só dois ou três dias Mais duas ou três pussies, mais dois ou três pussies São três niggas, mais dois ou três sons Eu estou a ver Então vais querer se ver, para quê? É tão pouco Que essa vida são só Ok, hoje eu prometo que vou tentar ser explícito Eu só quero levar a sentir, só que Para poderes elevar os sentidos Primeiro tu tens que deixar de ser juízo Então, como é que vou deixar de ser esquisito? A gente tem audácia e metrísica E deixo que os chibres não passem notícia É tudo mais facilitado sem polícia Então, deixa-me tentar ser explícito Mas se eu deixar de ser esquisito Esse rap torna-se chato e infeliz Isso quer dizer deixar-vos em crise à parte de tudo isso Se eu tornei indiferente Nem te culpes Porque já não há um niggas Só niggas Inteligentemente pussies E as pussies dizem-lhe Porquê que ainda não o deixaste Ou não o traíste? Ela só acredita num gods É monoteísta Mas já foda-me A mim essa vida puta corrige-me E tu não és fruta mesmo Tu só queres protagonismo Esses problemas cansam-me tanques Dormem para descansarem de vivê-los E os únicos sonhos que têm É de não viverem mais pesadelos E eu faço rap para os meus que estão em casa A jogar PS4, PS3 E para os que estão na rua E os obrigados a jogar com a PSP Temo Então daqui em diante? Temo E hoje o que eu quero ser quando for grande? Pequeno Mas vá, deixa-me tentar ser explícito Esquece esse inchaço no bíceps Desde que encontres a chave do sorriso Afoto ao que os teus chakras dizem E o mal que eu fiz O pessoal com o x É o mal que me x Está no alto a pedir Dá mal com um cis Então concretizo Primeiro deixa-me tentar ser explícito Vá, deixa-me tentar ser explícito É sempre o mesmo niúdo E a gente corre um fungo da mãe Que é para seguir ir o primeiro mundo Que essa vida são só dois ou três dias Mais duas ou três pusses Mais dois ou três sons Com mais dois ou três niggas Estou a ver Então vais querer se freir pra quê? É tão pouco Que essa vida são só dois ou três dias Mais duas ou três pusses Mais dois ou três niggas Mais dois ou três sons Estou a ver Então vais querer se freir pra quê? É tão pouco Que essa vida são só A savior, Jordan